E galera, hoje eu queria falar com vocês de um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. E com isso, diminuindo em muito o seu MS, a latência dos seus jogos. E além disso, ele vai acabar com a perda de pacote e com o desconecto. Sabe quando você está jogando, dá aquelas travadinhas e você não sabe o que acontece? Sabe quando você está jogando e você fica caindo? Isso é porque a rota do seu provedor está toda zoada e o NoPing conserta. Isso nunca mais vai acontecer. E agora, além de tudo isso, eles têm uma nova ferramenta que também aumenta o seu FPS. Você pode aumentar de 10 até 30 de FPS, tudo isso num programa só. E galera, se você quiser, você pode testar o NoPing de graça por 7 dias. E se gostar, você paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo vai estar o link. Você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom Lorde. Mas só isso. Benção de Blizzinho do seu programa de novidades da Blender Terms. Quer descobrir quais são as relações, quais são as semelhanças entre o Arthas e o Wind. Quer saber como é que o carcereiro controlou ou está controlando dois. Quer saber se o Garrosh ainda vai aparecer em Shadowlands. E se eu te disser que o Nerzu tem chances de aparecer nessa expansão. Galera, se prepara porque o vídeo de hoje tem muita informação. Todo sobre lore e história de World of Warcraft. Mas, antes de continuar, tenho que fazer aquele pedido para vocês. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam do canal, não esqueçam. Like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Porque se você não ativa as notificações, você não é avisado quando tem um novo vídeo ou quando começa uma nova live. E, galera, ajuda demais. É muito importante para o canal vocês darem like, se inscreverem no canal e clicar no sininho. Então, não esquece. Like no vídeo, inscreve no canal e clica no sininho. Mas, vamos lá. Apesar da BlizzCon já ter passado, ainda tem muita informação, ainda tem muita coisa para eu trazer para vocês. Porque, além dos painéis, a Blizz, os desenvolvedores, eles deram muitas entrevistas. Falaram com vários sites, vários influenciadores que tiveram a chance de perguntar sobre muitas coisas. Eu mesmo participei de uma entrevista, que depois eu vou trazer para vocês mais detalhes do que foi revelado. Mas, sem dúvida nenhuma, a entrevista mais interessante até agora, mais legal, foi a do Belular. Para quem não conhece, o Belular é um dos principais, se não for o principal canal de World of Warcraft. E o Belular, ele adora lore. Ele é fanático pelo lore. E a entrevista dele foi muito boa, porque ele teve a chance, basicamente, só perguntar sobre lore. A minha entrevista, infelizmente, eu fiz com outras pessoas. Então, no total, em uma hora, eu fiz três perguntas. E teve várias perguntas sobre vários assuntos. E a vantagem de você fazer uma entrevista só você, que você conduz do primeiro minuto até o último minuto, 60 minutos, é que você conduz com uma linha de raciocínio. Se tem uma coisa que ele falou e você quer saber mais informações, você pergunta de novo. Pô, você acabou... Eu perguntei sobre uma coisa, mas você respondeu sobre outra, que me deixou até mais interessante e quero saber um pouquinho mais. Quando você está num grupo, você não consegue. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer vocês, todas, tudo que o Belular e que os desenvolvedores... Belular, não. Tudo que os desenvolvedores falaram nessa entrevista do Belular, basicamente, sobre o lore. Arctas, Anduin, Garros, até o Nerzo participou. Tá bom? Então, vamos lá. Pra começar, uma coisa que é importante. O Belular, como eu falei, ele é fanático pelo lore. E ele não faz uma pergunta assim, o que vai acontecer com Arctas? Ele faz umas três frases. Às vezes, ele fala mais até com os entrevistados. Mas, tudo bem. É só pra vocês entenderem, porque eu vou fazer a pergunta, pra que vocês entendam, e depois a resposta. Primeira pergunta do Belular. Desde que o Uther jogou o Arctas na Gorgia, ao invés de deixar que ele tivesse um julgamento, os jogadores se perguntam se o Arctas foi manipulado pelo carcereiro. Talvez, ele seria enviado para a Revendred. Após a gente completar as quests, os corredores serpenteantes, vemos o carcereiro atacar Bolvar. Cali até pensa se o seu irmão estivesse realmente em total controle das suas ações, enquanto o Zavoel. Então, os jogadores estão curiosos em saber como é que é o controle. Como é que era o controle do carcereiro sobre o Arctas? Galera, aqui só um pequeno detalhe. Eu fiz essa mesma pergunta, a mesma pergunta, e então, eu vou ler aqui a resposta do Steve Denalza, mas eu tenho um vídeo só falando sobre isso que vai sair, já tem a sair, acho que já saiu. Depende, mas eu tenho um vídeo só sobre isso, beleza? O Arctas não estava sendo controlado em todo momento. Mas vamos lá. O Steve Denalza responde. Há semelhanças, algumas pensadas, deliberadas, que estamos mostrando no Cinematic para ter conotações com Arctas. Mas nós também vemos diferenças. Quando Anduin ataca Arconte, vemos aquele momento onde o poder enfraquece e a personalidade do Anduin volta. Ele estava horrorizado com o que ele estava fazendo. Mas a magia da dominação volta a atacar, as runas brilham, então, ele novamente é controlado pela vontade do carcereiro. Esse não foi o caso do Arctas. Ele fez escolhas ao longo do caminho, e sim, havia um poder sombrio chamando ele. Mas ainda assim, foram escolhas que ele fez e levaram ao caminho que ele percorreu. Galera, resumindo rapidamente. O Arctas, o carcereiro, ele controlou o Arctas? Mais ou menos. Ele controlou, ele tinha poder sobre o Arctas, mas o Arctas que escolheu o caminho de vontade própria. O Arctas que escolheu ir para aquele caminho, é diferente do Anduin. O Anduin está sendo controlado totalmente. O Arctas, não. O carcereiro entrou na cabeça dele, mas isso já foi depois. O Arctas, ele trilhou um caminho, ele escolheu o cedo mal, o lado sombrio, e isso fez com que esse caminho, que ele tivesse essa ligação carcereiro depois, tá? Então vamos parar, pelo amor de iluno, com essa discussão boba que não. O Arctas, ele fez o que devia, ele estava sendo manipulado. Não, ele não estava sendo manipulado. Está aqui os devem e o da brisa dizendo para a gente. Não, ele era mal porque ele era mal. Aí agora, ele pergunta sobre como é que o carcereiro conseguiu controlar o Arctas, se ele se utilizou, se ele abusou de algumas falhas de personalidade do Arctas, para fazer com que o Arctas seguisse esse caminho. E aí o que o Steve Denauze responde? Acho que você poderia observar os padrões do que aconteceu com o Nerzu, Arctas e Silvanos. O carcereiro está melhorando suas técnicas. Ele precisa de agentes do seu lado, de fora, para recarregar sua vontade. Quando ele fala lá de fora, é que não estão no reino dos mortos. O carcereiro, ele tem aquele grande poder no reino dos mortos, na górdia, mas ele não tem tanta influência. Ele precisa de alguém que leve o que ele quer que aconteça nos outros mundos, principalmente no mundo dos vivos. Ele tinha pessoas dispostas, como Serdenetros, e outros que ele coagiu ou encorajou ao longo do caminho. Os resultados que ele conseguiu não foram sempre o que ele queria. Aqui é importante. Você poderia imaginar se o Lich Rei, como uma entidade criada para levar sua influência para a Zeroth, essas influências mortais, ambas de Nerzu e Arctas, acabam ficando no seu caminho. Como assim? Que o Nerzu e o Arctas, eles foram criados pelo carcereiro, mesmo que eles não soubessem, para cumprir os planos do carcereiro. Mas eles não fizeram isso. Eles não fizeram o carcereiro que iria. Agora, quando você vê Silvanas tentando dizer para o carcereiro, deixe-me ganhar essa, deixe-me convencer ele, ele será o maior e a melhor dessa forma, o carcereiro deu a ela uma chance, mas então chegou a um ponto onde ele disse que era hora de agir. E é assim que vemos o Anduin dominado agora. Então, aquela cinemática anterior é a Silvanas tentando convencer o Anduin a se juntar de vontade própria, porque a Silvanas achava que se o Anduin se juntasse de vontade própria, seria muito melhor, seria uma arma mais poderosa. Mas ela tentou, 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 não conseguiu o carcereiro. Não, agora vai lá e transforma ele usando a espalha e dane-se, porque esse negócio de livre-arbítrio não dá muito certo aqui, não. Qual que é a próxima pergunta? Agora é bem interessante que é sobre o Nerzu. O Lich King e Nerzu era considerado uma falha pelo carcereiro devido a sua rebeldia, como aprendemos nas quests As Garras do Carcereiro. Enquanto não temos nada dito de que veremos Arte em Chiado Lente, na verdade, já disseram, não disseram, mas deixaram explícito. Parece que iremos aprender mais sobre o seu predecessor. Com a expansão revelando tantas coisas novas sobre a história do Lich King e o Homem da Uninação, os jogadores têm se perguntado como a velha história do Nerzu se encaixa na nova, já que teve um papel-chave na transformação do Arthas. E aí o Steve Nausea fala, Nerzu, nós iremos mergulhar mais nessa história e no que aconteceu com esse mortal. Você sabe que parecia que iria seguir o plano, mas então não, ele não seguiu. Isso não agradou o carcereiro. O que quer que tenha restado de Nerzu, após tudo que aconteceu com ele, você pode imaginar que está recebendo um pouco da ilha do carcereiro. Pode ser que vejamos um pouco mais essa história à medida que se a Adolência desenrola. E é o Morgan Day que o outro deve, ele complementa. Definitivamente, há oportunidade de vermos isso enquanto exploramos lugares como o Santuário da Dominação. Quem o carcereiro pode ter prendido lá? Definitivamente, teremos a oportunidade de explorar questões como essa, como a nova Rádio chegar. O que que eles querem dizer com isso? Eu sei que muita gente que é mais nova nem sabe quem é o Nerzu. O Nerzu é o Lich King original. Ele é o primeiro Lich King que foi criado lá no Warcraft 2. No Warcraft 2. Só que depois que ele foi criado no Warcraft 2, basicamente, ele não fez nada. No Warcraft 3, ele está sempre conversando com a Artas. Ele é uma das vozes que fala com a Artas e ajuda ele a chegar até o elmo de dominação e colocar o elmo. Só que depois disso, a gente não fica sabendo nada. A gente não sabe... O que aconteceu? Quando o Artas colocou o elmo que tem o Nerzu ali dentro, os dois viraram uma coisa só, os dois se fundiram, os dois continuaram separados, o Artas tomou o controle e acabou destruindo o Nerzu. A gente nunca soube exatamente. E o que eles estão dizendo é, olha, primeira coisa que vocês têm que entender, nem o Nerzu nem o Artas seguiram o plano original que era fazer o que o carcereiro queria. Por algum motivo, eles se rebelaram e não seguiram esse plano. Primeiro ponto. Segundo, como ele se rebelou e a alma dele está o carcereiro, você deve pensar que a alma dele está sendo muito bem tratada. E na próxima raid, o que a gente vai ter? Um dos encontros, a raid, o Santuário de Dominação, que é o nome da próxima raid, é o local onde o carcereiro coloca as almas que tem uma ligação pessoal com ele, que ele quer pessoalmente torturar. E um dos encontros, um dos bosses, é onde nós... a Brisa já explicou para a gente, nós vamos encontrar essas almas importantes e talvez nós vemos, ela deu indicações que nós vamos ver pessoas importantes e as heróis. Isso aqui indica para mim que uma das pessoas que nós vamos ver nessa luta é o próprio Nerzu, que está lá sendo torturado pelo próprio carcereiro. Próxima pergunta. Os jogadores ficaram animados ao ver o retorno de Garrosh naquela Cinematic Heaven Red, esperando que se levasse a uma história sobre o chefe guerreiro da horda. Alguns jogadores até pensaram na época que o Garrosh poderia ser uma fase mítica na luta contra Serdenetro. No entanto, parece que a história do Garrosh pode ter um desfecho emocional num futuro, o que faria sentido já que nós tivemos o painel do Lord da BlizzCon. Aqui uma certa correlação, ó, a Blizz falou sobre o Troll, o Garrosh é o Troll, o Garrosh tem uma ligação com o Troll, então quer dizer que o Garrosh vai aparecer. Não. Troll obtendo uma... E porque tem a Drac também. Troll obtendo uma conclusão emocional com o Garrosh seria uma questline muito interessante, no estilo que a Jaina teve em BFA. E aí o que o Steve Denald responde? Essa resposta aqui é longa. Quando chegamos naquela Cinematic do Pós-Vidas de Heaven Red, nós pensamos que tipo de personagem personificaria o tipo de alma que vai pra lá, que tem muito orgulho, mas ainda tem alguma qualidade e não merecia a gorgia. Garrosh? Tá bom. Volto sábado. Essa era realmente a história do Garrosh. Ele tinha esse caminho pra ele e as circunstâncias e escolhas que ele fez levaram a seguir um certo caminho. Mas você poderia, talvez, ver uma rota diferente pra ele, que ele se tornaria uma pessoa muito melhor. Obviamente, ele não faz parte do principal da história de Shadowlands. Mas agora que vamos para a corrente das iluminações, temos uma chance de explorar mais uma dessas histórias. Nós achamos que Garrosh teve uma ótima história. Ele teve momentos culminantes em Warlords of Draenor, então nós não queremos contar uma outra história dele, uma grande história dele. Mas é seguro que nós teremos uma recompensa por sua aparição no trailer Pós-Vidas. E acho que vamos ver alguns eventos adequados que vão ser mostrados, mas eu não quero dar Explorers. É legal falar sobre Revendred e os diferentes Pós-Vidas, o que faz deles únicos. Revendred é único e não é um local que as almas vão pra descansar. Lá é como se fosse uma reabilitação. A alma pode ser salva ou será que são enviadas pra Gorja. Semelhante a Ardena, que é mais sobre o ciclo da vida de Móstico e Renascimento, semelhante aqui é uma... Semelhante a Ardena, que é... Mostra o ciclo da vida, Móstico e Renascimento. Esse é um dos elementos divertidos do Revendred, que é bom você continuar manter na mente. Garrosh é uma bateria, como Matrix, uma fonte de grande poder por conta da grande vida que ele teve. E essa é uma história legal de se contar. Então, basicamente, o que ele está falando aqui? Que o Garrosh, quando eles estavam imaginando, cara, quem a gente poderia colocar pra mostrar, pra exemplificar Revendred, alguma alma com muito orgulho, mas que ainda tem uma centelha de honra dentro dele, uma centelha de... Ele não falou bondade, acho que aqui seria mais honra. Tem uma centelha de honra, é o Garrosh, porque eles sabiam que, além de exemplificar, é um personagem querido, ia dar bastante palco aqui pra gente debater, pra gente falar horror sobre ele, né? mas eles não quiseram confirmar. Então, o que que eles falaram? Garrosh, não vai ser um personagem principal, ele não vai aparecer muito, mas vai ter sim uma conclusão da história dele do que começou naquela cinemática. Então, é mais um personagem que indica pra gente que deve aparecer na próxima raiz, além do Nezu, o próprio Garrosh, pelo que eu entendi aqui, é mais um personagem que deve aparecer também na próxima raiz, talvez naquele mesmo encontro ou no final da raiz, mas ele deve aparecer, mas não espere o Garrosh voltando, tem gente imaginando que ele vai voltar, vai virar o novo, vai voltar a ser o Seth Guerreiro, não é isso, ele vai aparecer, mas não espere que seja muito importante que tenha tanta coisa. Próxima pergunta, a Blizzard tem explorado a cosmologia do World of Warcraft nas últimas expansões, em Shadowland, mostrando uma oportunidade pra aprendermos mais sobre o cosmos e ver uma perspectiva diferente. No livro Chronicles, que a minha sensação já mudou tudo, ele criou um terreno pra que nós conheçamos um pouquinho mais sobre o cosmos, mas ele foi escrito pela perspectiva dos titães. Em o próximo livro, nós vamos ver uma visão diferente da cosmologia, escrito do ponto de vista dos brokers, que foi uma raça climática de Shadowland, o Steve Nause responde, nós estamos para lançar um livro chamado O Grimório das Terras Sombrias, que é escrito pelo ponto de vista de um corretor, de um broker, né? Um dos capítulos irá discutir um ponto de vista diferente na cosmologia do universo e o que ela significa. Só respondeu isso. Agora, uma pergunta que eu achei super interessante, que foi sobre a Irel, porque lá em... Quando os jogadores da Horda fazem a quest pra liberar os óculos, desmagados, a gente vê que a Irel, lá em Oros de Draenor, ela começou uma cruzada. Ela virou uma fanática pela luz e começou a espalhar a verdade da luz em toda Draenor. E se você não seguia a luz, se você não era o devoto da luz, você era morto. E foi por isso que os orques vieram pro nosso mundo, pra fugir da ilha da Irel. E ele pergunta, olha, a gente vai... O que a Irel tá fazendo e a gente vai ver um pouquinho mais da Irel mais pra frente? E aí a resposta é o Steve Denauser. Uma das coisas que tentamos fazer com a história dos orques de Magars, nós vemos que o conflito entre Irel e as forças de Gromwast não terminou. Claramente, há mais histórias pra ser contrada. Anota aí porque eu tenho um vídeo já gravado há dois meses atrás sobre isso porque eu acho que a gente vai ter uma expansão da invasão da luz e a Irel vai participar. Anota aí. Lígion deu uma grande oportunidade pra mergulhar mais na história da luz e de Shira e das suas interações com Ilidan, com a Turalion e o Velen e o ponto de vista deles. Acho que o Velen aprendeu muito sobre a luz e um certo ponto ele pode ter decidido cega, cega, ele pode ter se dedicado cegamente a isso e acho que ele teve algumas perspectivas diferentes agora. Essa é definitivamente uma história que vai continuar. Anota aí. vai ter uma expansão da invasão da luz com a Irel. Não, eu ainda acho que vai ser a próxima. Mas tudo bem. Agora, outra pergunta super interessante é sobre como funcionam as entidades cósmicas. Porque nós, quando a gente pensa em World of Warcraft, a gente pensa pelo ponto de vista dos seres mortais. A gente pensa sobre a moralidade dos seres mortais ou dos titãs que nós tivemos muito contato. Mas como é que é a moralidade? Como é essa questão de bom e mal quando a gente fala de seres cósmicos muito poderosos? E aí, qual foi a resposta do Steven Nauzer? O que devemos ter em mente é que as forças, seja a luz ou a ordem ou os titãs ou a sombra, personagens no nosso mundo tendem a atribuir motivações boas ou ruins a essas coisas. Mas esses poderes não ligam para a moralidade. Eles são guiados a fazer o que é da sua natureza. Então, a natureza dos titãs é impor a ordem às coisas. Se você está nessa missão, nesse pensamento, se você está nesse pensamento, ajudando eles a cumprir esse objetivo, então serão benevolentes com vocês e vão te ajudar e vão te guiar. Talvez, nós vamos aprender o que acontece se você e alguém que não concorda com os agentes deles. O mesmo pode ser dito sobre a luz. O que acontece quando o Iridan não segue o plano de Shira? Bom, faíscas começam a cair do céu. Ao mesmo tempo, por exemplo, nas visões de Nozot, ou Anzot, quando você para para pensar sobre as coisas que ele dizia, ele não estava como servo de... Sirva a minha vontade do mal. Se junte à legião do mal e vamos destruir tudo. Ele estava dizendo, olha, eu posso te fazer mais forte, eu posso ajudar você. há muita coisa ruim espalhada aí por fora. Você deveria se juntar a mim e me deixar te ajudar para você ver essas coisas. Você poderia dizer, ele estava mentindo. Bom, de certa maneira, sim. Provavelmente estava, mas também é verdade no que ele disse. Essas coisas existem muito além da moralidade que nós mortais imaginamos. Conforme mais histórias cósmicas se desenrolam, essas perguntas morais de ponto de vista mortais contra esses poderes cósmicos, isso é algo que vai ser explorado. Então, o que ele quer dizer com isso? Que essa questão de bem e mal, moralidade, é uma questão mais de seres mortais. De nós imaginando, tentando colocar nossa moralidade em seres muito maiores e muito mais poderosos. Só que esses seres, eles não estão nem um pouco se importando com moralidade. O que é o bom, o que é o mal. Porque eles são energia. Os titãs são ordem. A legião é desordem. O shira, a luz, é a luz. Não tem emoção, porque eu peguei um exemplo ruim. O void é caos. É criar o caos em tudo. A vida é dar vida a tudo. Só que dar vida a tudo pode ser você dar tanta vida a tanta vida que você consome o planeta inteiro. Você mata tudo que está no planeta para dar vida de tanta vida que você colocou. Isso é uma coisa que a gente também vê em Olives of Drenok. Pô, cara, a gente lembra. Lembra daqueles seres gigantescos de planta, os Magna, Magna Tavos? Não sei. O que que... Por que os titãs se interessaram para aquele planeta? Porque aqueles seres gigantescos de energia, de planta, eles eram seres da vida. Só que eles tinham tanta vida dele, tanta vida, que eles estavam matando os outros seres vivos para espalhar a vida deles. Deu para ter uma ideia? Parece meio confuso, mas quando você para para analisar, eles tinham tanta energia, eles queriam tanto cultivar o planeta, que eles estavam cultivando, colocando árvores, planta em tudo e estavam matando seres que já estavam lá. Então, isso é bom ou isso é ruim? Isso não é nada, porque eles são seres de elementos, são seres de energia. Eles se guiam pela que era energia. Eles não se importam se está matando, se está vivendo, porque para eles é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais importante. eles têm que trazer a ordem ou eles têm que trazer a desordem, eles têm que trazer a luz ou eles têm que trazer a escuridão. É isso que eles pensam, é isso que ele quer dizer. Mas, basicamente, galera, essa aqui foi uma entrevista, mas se a gente pudesse resumir, o que teve de legal aqui? Primeiro, o Arctas não estava sendo controlado. Ele pode até ser controlado em alguns momentos, mas ele traçou o caminho do mal e ele era mal. Segundo, nós vamos ver mais da história do Nerzul e nós vamos ver mais da história do Garrosh. o Nerzul e o Arctas, eles foram contra as ordens do carcereiro e por isso que eles sofreram, por isso que eles foram até largados e talvez até sofreram ataques do próprio carcereiro. E, além disso, nós vamos ver muito mais sobre a história cosmológica. O World of Warcraft, a partir de agora, é Dragon Ball Z. Energias, seres gigantescos, seres que destroem galáxias, seres enormes que representam uma energia, representam um plano inteiro. agora, isso que é World of Warcraft. Então, a gente pode ver um pouquinho mais da força, da energia da luz com a Airel, mas também pode ver outras forças cosmológicas. Perceberam, toda a resposta que eles dão é sobre seres cosmológicos, energias muito poderosas, muito grandes. O World of Warcraft agora é isso, é cosmologia. Tá bom, galera? Não se preocupa que depois eu vou fazer outros vídeos com as outras entrevistas. é porque como eu sou fã do lore e eu sei que vocês também adoram lore, eu quis trazer essa aqui primeiro para vocês porque eu acho que é muito importante. E galera, para completar, porque eu sei que vocês adoram discutir sobre lore, eu sei que vocês adoram brigar por causa da história, o que vocês acharam das respostas da Blizzard? Vocês gostaram do que eles falaram? Vocês não gostaram? Vocês gostam que agora o World of Warcraft é mais voltado para essa coisa grandiosa, essa coisa gigantesca, universo, cosmologia, que a gente tem de defender o universo inteiro pela vigésima, quinquagésima, trigésima, duzentésima, primeira, quarta vez? Ou vocês preferem quando o jogo era menor, que nós éramos apenas aventureiros, tentando construir o nosso vame, tentando pegar uma armadura melhor, salvando nossa família, salvando nossos amigos, salvando no máximo nossos gêmeos? Vocês preferem essas coisas grandes ou vocês preferem quando é uma coisa menor? E o que vocês acharam do Nerzul, do Garrosh, poder voltar dessa ligação do Anduin e do Artas e também o que vocês acharam dessa história que a próxima expansão a gente pode ter a Irel, a invasão da luz ou algum tipo de ameaça cosmológica, alguma coisa, outro tipo de entidade, energia que não tem, que a gente não viu ainda, mas que é muito grande, que representa as energias do universo. Deixa o comentário que vocês estão aqui embaixo, não esqueçam de se inscrever o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.